Ter uma boa eleição é uma questão física ou mental? Para o indivíduo ter uma boa eleição, obviamente que ele depende tanto de questões psíquicas quanto orgânicas. Para ele ter vontade de ter relação sexual, ele precisa que tenha a libido, que depende de questões da vontade, do desejo dele e de questões hormonais. Então, na parte física, ele precisa que tenha níveis hormonais adequados, que ele tenha um bom funcionamento da sua capacidade orgânica e ele tenha o desejo psíquico também de ter uma relação. Havendo esse estímulo, nós precisamos que ocorra uma passagem desse estímulo por via neurológica, levando esse estímulo até o corpo cavernoso e que haja com isso uma vasodilatação ou uma entrada maior de sangue nos corpos cavernosos, que são o tecido que mantém a ereção, que mantém a rigidez, que permite ter uma boa capacidade sexual. Naqueles indivíduos que não têm um bom funcionamento do seu sistema nervoso, não há passagem de estímulo para que haja essa vasodilatação. Assim como naqueles pacientes que, por algum fator que leve à perda da capacidade vascular, pode também haver um comprometimento desse fluxo sanguíneo. Chegando o sangue nos corpos cavernosos, permitindo uma ereção, isso permite que ele consiga manter o ato sexual. Porém, aí mais uma vez por questões psíquicas, pode haver uma perda dessa ereção durante o ato sexual. Por quê? Porque às vezes ele desconcentra, traz algumas questões relacionadas a estresse, a preocupações, a culpa, e isso faz com que ele, mesmo tendo um sistema vascular adequado, ele não tenha ereção, porque ele tem uma descarga adrenérgica e com isso faz com que ele perca essa ereção. Mais uma vez, tanto o psíquico quanto o orgânico precisam estar funcionando adequadamente. Já na outra questão, que é relacionada, depois da rigidez, à ejaculação, também precisamos que o organismo esteja em adequado funcionamento. É preciso que tenhamos algumas situações de tranquilidade para que tenha uma ejaculação adequada, para que ele não tenha uma ejaculação precoce, nem uma ejaculação retardada, que muitas vezes tem questões psíquicas envolvidas. Também sabemos que pacientes com problemas orgânicos, como a perda da rigidez adequada, ou pacientes que já fizeram cirurgias prostáticas, ou pacientes que fazem uso de alguns medicamentos, podem ter essa ejaculação também atrasada. ou demorada, ou não conseguir ejacular. E isso, mais uma vez, também pode ter fatores psíquicos ou orgânicos envolvidos. Portanto, o adequado funcionamento psíquico e orgânico é importante para que os indivíduos possam ter uma ereção adequada e uma vida sexual satisfatória. É importante que a gente saiba que às vezes é só de uma origem ou de outra, porém, geralmente estão interrelacionadas. Uma causa orgânica pode levar a um prejuízo da função psíquica e causas psíquicas podem levar a um mal funcionamento orgânico com prejuízo de uma ereção adequada.